Escorpião, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você estará muito mais concentrado em assuntos pessoais, um ganho financeiro está à vista, você estará ainda mais em sintonia com as necessidades do seu corpo, então use essa oportunidade para cuidar da sua dieta. Humor, sonhar acordado será melhor do que o mundo real, dar uma trégua para as batalhas não faria nenhum mal, amor, você vai expor seus sentimentos e emoções em plena luz do dia, você vai provar que ser muito reservado só serve para limitá-lo, sua fé o move montanhas, dinheiro, o conselho de alguém mais experiente lhe permitirá tomar uma decisão financeira saudável, trabalho, há algumas coisas que você precisa superar, não adie tarefas inutilmente, você sabe o que precisa ser feito, tenha um bom dia escorpião, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.